Uma explosão em um café na Rússia deixou um militar blogueiro morto e outras 25 pessoas feridas. Vlad Len Tatarsky era conhecido nas redes sociais por postar registros na linha de frente da guerra na Ucrânia. Ele era um grande apoiador da invasão ao país vizinho. O militar estava no café quando uma mulher o presenteou com uma caixa em que estava o explosivo. O ataque aconteceu na cidade de São Pittsburgh. As autoridades investigam o caso. No dia seguinte ao atentado, várias pessoas prestaram homenagem ao influenciador em uma vigília organizada em frente ao local da explosão. E agora há pouco, uma mulher de 26 anos foi detida suspeita de entregar a bomba ao influenciador. A imprensa local divulgou o vídeo da prisão dela que foi feito pelo Ministério do Interior russo.